No ar, 1 minuto com Deus Olá, você já percebeu que tem pessoas que vivem uma vida perversa, cheia de pecados e não acontece nada de anormal com elas? O carro não bate na saída do motel, a câmera não filma o momento do roubo e nem sequer um raio cai na cabeça do indivíduo. Por que Deus então não castiga pessoas assim? Será que Deus é conivente com o pecado deles? Olha, Deus não castiga pessoas assim imediatamente por causa da sua grande misericórdia, mas não quer dizer que esses erros ficarão sem punição. Em Apocalipse capítulo 20 está escrito que cada um de nós compareceremos diante do trono de Deus e prestaremos contas a Ele de tudo o que fizermos nessa terra. Lembra quando você aprontava com sua mãe na rua e ela não te batia, mas dizia Olha, quando chegar em casa eu te pego. Ao chegar em casa você recebia a recompensa de toda a raiva que fez a ela? Assim é Deus. Ele não te castiga agora pelos pecados cometidos, mas quando voltarmos para casa acertaremos as contas com Ele. Ninguém poderá escapar desse acerto de contas com Deus. Prepare-se e arrependa-se enquanto há tempo. Você ouviu Um Minuto com Deus com o Pastor Melchi